Música Duas lágrimas de orvalho Caíram nas minhas mãos Quando te afaguei o rosto Pobre de mim, pouco valho Para te acudir na desgraça Para te valer no desgosto Pobre de mim, pouco valho Para te acudir na desgraça Para te valer no desgosto Porque choras, não me dizes Não é preciso dizer Damos alma, no meu corpo Damos tudo Até cansarmos na jornada Mas quando a vida se acalma O que era amor é saudade E a vida já não é nada Se estás a tempo, recua Amor dá-se ao coração Mata o passado e sorri Mas se não estás, continua Disse-me isto, minha mãe Ao ver-me chorar por ti Mas se não estás, continua Disse-me isto, minha mãe Ao ver-me chorar por ti Música 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 E aí